Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu consegui utilizar, por exemplo, a realidade virtual. Ignorem o lado esquerdo aqui, que é a representação do que está sendo exibido no simulador. Ele costuma dar uma travada mesmo quando a gente está gravando com o OBS. E do lado direito da tela vai ser a representação do que vocês estão vendo dentro do óculos. Por exemplo, aqui ó. Tanto é que quanto eu movimento o óculos aqui, consegue ver a imagem real se mexendo lá dentro. Do lado direito, representação do que está sendo exibido no óculos. Eu estou usando o simulador, obviamente, somente com uma pausa aqui, né? Quando a gente está fazendo benchmark, é legal a gente deixar a aeronave sempre parada no mesmo lugar para poder fazer os testes. Se eu só pausar aqui, ele continua o voo normalmente, tá? Então o simulador não está em pausa aqui, né? Só para a gente ver que vocês estão reproduzindo e está renderizando. 36 quadros por segundo é o que está sendo exibido ali do lado direito, é o que está sendo reproduzido no óculos, né? Então fica comigo aqui, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como conseguir isso. Principalmente, utilizando pouquíssimo recurso. Como vocês podem ver aqui, ó. Um i5 de 9600K, está usando menos que 50% do CPU. E a GPU, no caso uma GT6 1660, que é bem antiguinha aí, se for ver, de 6GB, né? Ela utilizando 70% aí da sua capacidade, ou seja, trabalhando bem fria aí para reproduzir a realidade virtual, que é bem complicada de reproduzir. Uma das coisas que você vai precisar é do seu Oculus Quest instalado no seu celular. Você vai ter que vir aqui em menu, vai vir em devices. Você vai precisar habilitar aqui embaixo o modo de desenvolvedor, developer mode, e habilitar essa função aqui. Outra coisa que você vai precisar também, OpenXR Toolkit, primeiro link aqui. O Toolkit ainda está na versão 1.1 na gravação desse vídeo, né? Então é só fazer o download e instalar aí. Uma vez instalado, você só vai abrir a aplicação. A aplicação tem essa Enable Experimental Mode aqui, a única coisa que você vai ter que configurar. Então é bem tranquilo de usar. E ele já diz aqui que está ativo, né? Então se você tiver alguma dúvida também sobre como utilizar o Toolkit, seja muito bem-vindo. Usa todo o site aqui. Ele tem uma explicação muito legal de como funciona. Então tirem todas as suas dúvidas aqui. Até alguns vídeos, inclusive, explicativos de como instalar e tal. Então é um site que vocês têm que olhar sempre para poder ver se não tem novidade e tal. E eles ensinam a usar função por função. Tem até alguns vídeos indicando como fazer a configuração. Outra ferramenta também que vocês vão precisar, depois é só pesquisar na internet também. Open o SideQuest. O SideQuest é uma ferramenta que procure na internet para vocês fazerem a conexão com o seu óculos, né? Vocês vão ter que fazer ele aparecer em verdinho aqui. Então tem uma série de configurações que vão precisar ser feitas. Nessa ferramentinha aqui em cima, você tem o Refresh Rate aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês a diferença que é. Então assim, para quem tem computadores a baixa performance, no caso, né? Já vou mostrar para vocês aqui em tempo real qual a diferença que ele causa aí na parte de GPU, principalmente, né? Aqui nos processos que estão rodando no computador. Por exemplo assim, se você usa o seu óculos a 90 Hz, dá uma olhada aqui, 12% e 6.1, que é só o software da óculos que está utilizando nesse momento para poder ficar funcionando. Colocando ele em 60 Hz aqui, por exemplo, dá uma olhada. Ou seja, você que está limitado de recurso no seu computador, isso faz uma grande diferença. Você está liberando mais recursos de GPU, mais recursos de CPU para poder funcionar com mais tranquilidade. Então é um recurso que é legal você habilitar, né? Baixar para 60 Hz o seu óculos aqui. Outra coisa que eu utilizo do SideQuest também, essa visão que vocês estão tendo do lado direito aqui, que é a visão de dentro do óculos. Estou movimentando o óculos aqui agora, né? Como eu falei para vocês, toda vez que eu movimento, ele exibe exatamente a imagem que eu estou vendo dentro do óculos, né? Para habilitar essa função, para você não ter que ficar fazendo todas as configurações com o óculos no rosto, é só vir aqui no SideQuest. Ele tem essa opção aqui, ó, para reproduzir aqui em cima. Stream Options. Eu uso aqui, ó, Quest 2 Crop, então eu estou usando o 650 Start Stream, ele já vai jogar no meio da tela aqui exatamente o que eu estou vendo dentro do óculos lá nesse momento. Então com o SideQuest aberto, eu venho aqui em reproduzir novamente, né, ó, Start Stream. Ele já traz praticamente o que você está vendo dentro do óculos aqui. Então eu vou colocar ele para o lado aqui, e aí para você não ter que ficar o tempo todo com o Entra e Sai, né, só vir aqui, ó, e habilitar Oculus Link. Dentro do Oculus Link já fica tudo pronto para você simplesmente dar um Ctrl Tab aqui do lado direito no simulador, e ele já voltar para o modo VR, tudo funcionando certinho. Então facilita bastante a vida aí na hora de reproduzir, principalmente quando você quer transmitir para algum lugar. Quando você quer fazer transmissão para o YouTube, por exemplo, o Scribe, que é essa ferramenta que a gente usa para reproduzir o SideQuest, ele usa pouquíssimo recurso no seu computador. Então praticamente o que você está enxergando aqui no Oculus é essa ferramentinha aqui, o Scribe, reproduzindo, olha aí quanto que ele usa de GPU e quanto ele usa de CPU. É bem pouco, bem barato ainda, vamos dizer assim, de recurso computacional. Outra coisa também é o Oculus Quest em si. Uma vez que você clicou dentro do Oculus em Link, ele vai abrir automaticamente o software da Oculus. Esse software, eu só tenho essa configuração que é feita aqui dentro, né, ó. Então, ó, 72 Hz e a automática aqui também. De novo, se você está querendo usar o mínimo de recurso possível na sua placa de vídeo, essa é a melhor recomendação desde dentro dos testes que eu fiz aqui para ter a melhor qualidade e a melhor performance possível. É legal habilitar também essas funções aqui para ter mais recursos aí disponíveis na hora que você estiver utilizando. Então isso daqui é a única configuração que eu tenho dentro do Oculus Quest. Toda vez que o software da Oculus está aberto, você precisa confirmar algumas configurações também aqui dentro do Oculus Debug Tool. Vou mostrar para vocês onde que fica localizado para vocês criarem um atalho também. Anotem aí, ó. Esse é o local onde fica instalado na C, Program Files, Oculus, Support, Oculus Diagnostics. Aqui dentro tem essas ferramentas e uma delas é essa daqui. Então você coloca aqui, ó, para ficar fixo lá no iniciar, né, cria um atalho para vocês. Vocês vão precisar abrir isso daqui toda vez que vocês ligam o Oculus. Clica lá em link dentro do Oculus e que a software do Oculus abre na tela. Então abrindo aqui o Debug Tool, né. Uma das coisas que eu gosto, que eu configuro, que é personal, isso daqui é muito pessoal, tá. Ponto 7 no FOV, ou seja, o que você enxerga de visão lateral no seu Oculus, ele vai fechar um pouco mais. Em cima e embaixo, você vai ver umas tarjas pretas no canto aqui. Então assim, se você usa, por exemplo, óculos que nem eu uso, geralmente o óculos já fica um pouquinho mais afastado do rosto. Então, se você perde um pouquinho dessa visão lateral, ele não faz diferença. Sua placa de vídeo está processando 100% de visão, sendo que você não está usando. Seu olho não enxerga aquela parte, entendeu. Então o que eu faço? Eu consigo parar de usar um pouco mais de recurso, fechando um pouquinho em cima e embaixo, que é isso daqui, né. Ponto 7, ponto 7. Aqui embaixo, essa é uma das configurações também que a gente tem que ajustar. Toda vez que você abre o óculos, você tem que vir aqui em Down, Disable, e aí você coloca essa daqui, essa opção. Por quê? Vou mais uma vez mostrar para vocês como estão os recursos aqui, ó, de utilização de processamento. Nesse momento, ó, a gente está usando 8% de placa de vídeo usando a AWS Disable. O que eu vou fazer aqui agora? Aqui em Disable, dá uma olhada, a gente conseguiu subir para 50 quadros por segundo no simulador. Ótimo, né? Legal pra caralho. Não. Por quê? Aqui em Performance, você está usando mais de 95% da sua capacidade de GPU quando você libera os frames por segundo sem restrição aqui, que nem está acontecendo, tá vendo? Isso é uma tragédia para você ter stutters, porque tudo que sua placa de vídeo está processando nesse momento, para renderizar os próximos frames, ela não tem espaço nenhum, vamos dizer assim, porque ela está usando já 98% do tempo da sua capacidade para reproduzir esses 50 quadros por segundo. Então, como que você faz para poder reduzir esses frames aí e ter um pouco mais de gargalo, vamos dizer assim, né? Para você ter mais espaço aqui para trabalhar dentro da GPU. Usando, por exemplo, a AWS em 45, o que é isso daqui, na verdade? O seu óculos está configurado em 72 Hz. Lembra que a gente configurou aqui no software da Oculus? 72 Hz dentro da Oculus, correto? O 45, na verdade, é metade de 62. O que você está vendo dentro do óculos aqui? 36 quadros por segundo. Então, ele faz isso daí. Ele está colocando um limitador que é o seguinte. Eu não consigo gerar 72 quadros por segundo. E a gente viu lá que o máximo que a gente está conseguindo gerar é 50 quadros por segundo, 60. Como ele não consegue atingir esse Threshold, ele fala assim, beleza, eu vou pegar a próxima que eu consigo reproduzir, que é isso daqui, né? Metade, 36, quando a gente coloca 45 FPS aqui. Aí você fala, pô, mas por que a gente não usa, então, esse recurso da AWS habilitado? Aqui é o resultado. Então, de novo, o software da Oculus está usando 8% de GPU nesse momento. Se você habilita essa função, ela dobra, praticamente, o quanto você está usando de recurso. E de processador também. Bem, pesquisa para vocês verem o que esse ASW faz. O ASW, ele faz o seguinte. Ele pega o que está sendo reproduzido, os 36 quadros por segundo, e dentro do óculos, ele dobra essa velocidade, fazendo o seguinte. Se você movimenta rapidamente, por exemplo, ele cria, entre esses dois frames, entre os vários frames que estão sendo criados, ele cria um a mais no meio. Então, ele faz com que você consiga enxergar, ao invés de 36, você enxergue 72 quadros por segundo. Só que esses quadros que estão no meio ali, eles são quadros gerados pelo próprio software da Oculus. Nem sempre ele está reproduzindo uma coisa legal. Por exemplo, se você está com o seu avião ali e uma hélice está passando na sua frente em alta velocidade. Você concorda que esse frame do meio que está sendo criado no movimento da hélice, é um frame que ele não existe no simulador. Então, o óculos, se ele não cria da forma correta, ele cria um efeito da hélice meio torta, assim. Quando você movimenta rapidamente, por exemplo, você vai ver as bordas do painel da aeronave, por exemplo, ou do jogo que você está usando, meio que dando uma entortada também. Então, esse efeito, realmente, tem gente que não gosta dele, então acaba deixando desabilitado. E outra, mais uma vez. Quando ele está desabilitado, 8% de GPU. Mais gargalo para você ter para respirar aqui, está vendo? Estamos usando só 70%. Então, se você habilita isso daqui, de novo, você vai ter um pouquinho mais de GPU que está sendo utilizado, um pouquinho mais de processador que está sendo utilizado. Então, sempre que você tem que fazer esse tipo de teste, quando eu pego o simulador aqui pela primeira vez, coloco ele num cenário que nem a gente está aqui, um cenário de guarulhos, e fico fazendo esses testes, vendo que cada um dos recursos utiliza. Outra ferramenta, Oculus Tray Tool, a gente vai precisar dela também. A única coisa que a gente precisa configurar aqui, é o Oculus Quest Link, e eu vou mostrar para vocês por que vocês precisam configurar isso daqui também. Vou só minimizar aqui para vocês verem a diferença. Vou fechar o simulador, só tirar do modo VR com a tecla Alt Tab, e vamos lá, vamos fazer o seguinte, colocar como se a gente tivesse uma 2070, ele vai colocar aqui uma quantidade X de bitrate e tal, já uma configuração padrão. Vou dar um salvar e restart, o que ele vai fazer? Ele vai fechar o software do Oculus, vai reiniciar todo o sistema da Oculus, e aí eu vou habilitar de novo com Alt Tab aqui o simulador para mostrar para vocês o quanto de recurso ele vai começar a usar novamente. Se o software for reiniciado, o software da Oculus entrou aqui novamente, o que a gente precisa fazer? Vamos lá, habilitar o Oculus Link. Toda vez que o software da Oculus é reiniciado, Oculus Debug Tool, você vai precisar abrir de novo e configurar novamente o FOV.7.7 AWS vindo para Disable. Lembra que a gente configurou essa configuração aqui? Ela reproduz o mesmo setup aqui para dentro do Oculus Debug Tool. Isso daqui é só mais para configurar um PERSET. Vamos ver agora quanto que ele vai usar de recurso quando a gente entrar no simulador? Vamos lá. Novamente a gente entrou aqui, então aqui dentro do Debug Tool a gente vem e habilita para ficar visível a parte de performance. 36 quadros por segundo, mas vamos ver quanto que ele está usando de processador e quanto ele está utilizando de memória nesse momento. Olha aí, vocês veem que ele está usando 16% e um pouco mais de processador também. Ou seja, você está vendo que você está consumindo recurso desnecessário só para poder manter aquela configuração de bitrate mais alta? Então o que eu faço aqui? De novo, mais uma vez, economizando o máximo possível de recurso. Com 150, não notei diferença nenhuma na qualidade gráfica que está sendo exibida ali na realidade ali dentro do Oculus. Obviamente você pode querer aumentar isso daqui desde que você tenha recurso. De novo, você está com uma placa de vídeo restrita, vamos reduzir o máximo possível. Então eu só saio do simulador aqui de novo com o Ctrl Tab, dou um restart aqui no Oculus, de novo. O software da Oculus vai fechar, fecha o Debug Tool aqui. Esse cara aqui eu só uso para fazer essa configuração mesmo, tá? O Oculus Trade Tool, eu só uso para realmente colocar esse preset. Coloco o 150 aqui e aí eu já posso até fechar ele porque eu acabo não utilizando ele para muitas coisas. Oculus Trade Tool configurado. O Oculus já reiniciou. Voltou aqui então o Stream e vou lá e habilito o Oculus. Já estamos dentro do Oculus Link novamente. O que você tem que fazer? Oculus Debug Tool outra vez. Tem que vir aqui e configurar novamente, tá vendo? 0.7, 0.7. AWS você põe em Disable e depois joga para baixo aqui, AWS Disable. Viu que aquelas configurações que a gente colocou no Oculus Trade Tool, elas voltaram para cá, né? Aquele preset que nós configuramos aqui no Oculus Link, 150, bitrate e tal, para usar o menos possível de recurso para não ficar pesado. Sharpening aqui também eu gosto de usar habilitado, porque ele dá uma melhora na qualidade gráfica interna. Ele trouxe para cá, tá vendo? Ficou exatamente igual no Debug Tool. Tudo que a gente configurou aqui agora é uma certeza que ele realmente está colocado lá dentro do software do Oculus. Então a gente habilita novamente aqui, ó. E vocês já veem que ele caiu, tá vendo? Para 8% de utilização de GPU. Mais uma vez, recursos aí disponíveis para vocês utilizarem aí, né? O OBS, por exemplo, está consumindo aí 7% da placa de vídeo. Com tudo isso feito, né? Vamos dizer assim, óculos configurado. Que dentro, na parte de performance também ajustada, aí sim você vai para dentro do simulador fazer as configurações necessárias. Outra coisa que eu configuro também, iniciar, executar, app data, dou um ok, roaming, Microsoft Flight Simulator, user CFG aqui, abrir com o Notepad. Procuro pela palavra post process, ele tem um último lá embaixo, em post process, eu deixo o enable aqui, mas o resto eu desabrito tudo. Todos eles estão zero aqui, tá vendo? Eu costumo fazer essa configuração porque esse efeito, principalmente de Sharpen aqui e o iAdaptation, são coisas que eu não gosto do simulador. E acaba sendo um recurso a mais que você deixa de utilizar de processamento gráfico aqui também. Fica a dica. Antes que eu faça essa pergunta, essas aqui são as configurações da NVIDIA. Os drivers que eu estou usando no momento é o 5215, né? Dessa placa de vídeo de GTX 1660 Super. Essas são as configurações que eu estou usando aqui internamente, na parte de Global, só para vocês anotarem aí. Então, ó, segue aqui para baixo. Aparentemente não tem nada que eu tenha configurado de diferente do DePool. E aqui em Program Settings, dentro do simulador, a única coisa que eu estou usando é 16x aqui, a Zonotropic Filter. Lá no simulador está desabilitado, eu uso por fora, né? Na placa de vídeo. E as únicas outras duas coisas que eu uso é isso daqui. Vertical Sync e Fast. Esses dois aqui não fazem muita diferença não, dentro do que vocês usam lá no NVIDIA. Dentro do simulador, para mostrar para vocês com mais clareza, né? Eu vou tirar aqui do modo VR, então. Aumentar aqui a tela. General Options. Dentro da parte de PC inicialmente, 100% de rendering. V-Sync off. Direct X11 eu estou usando aqui. De novo, né? Eu jogo tudo no mínimo porque eu não uso o simulador de voo no modo 2D. Só uso ele no VR. Então, aqui embaixo, para que você vai usar recurso da máquina desnecessariamente, né? Tudo no mínimo aqui. Aqui em PC e em VR, aí sim a gente tem outras configurações para ajustar. O Offscreen Train Precaching eu deixo em Ultra. Por quê? O resto é praticamente tudo no mínimo. Esse Ultra aqui é para quando você faz movimentos rápidos no VR, o cenário que está atrás de você, ele já esteja carregado em um cache maior, entendeu? Então, ele usa esse recurso aí para gravar mais informações para quando você movimente ele não crie nenhum stutter. O resto é isso daqui, ó. Vocês estão vendo. Tudo no mínimo. 60, 60. Outra coisa também que eu uso aqui, ó. Então, se você está voando, por exemplo, em cima de Manhattan, você vai ter que trazer para médio, para mínimo. Está voando em cima de Guarulhos, que nem aqui agora, dá para usar High. Ultra até, se você quiser. De novo. GTX 16, 60. Se você tem uma 30, 80, você consegue fazer, habilitar muito mais recursos de acordo com aquilo que eu falei. usa mais ou menos em torno de 70% da sua placa de vídeo. Não usa muito mais que isso. Porque você tem que ter um espaço realmente ali de folga, né, para o seu simulador, para que ele consiga respirar, vamos dizer assim. Senão você não consegue ter uma fluidez nos movimentos, na forma como você executa, que você vai ter stutter, vai ter umas travadinhas. E olha aí. Estou trabalhando tranquilaço aqui. Voltando às configurações, então, de performance máxima, que você pode extrair do seu simulador. Então, eu vou sair do modo VR aqui de novo, habilitar a tela maximizada, General Options. Vou mostrar para vocês também o restante das outras coisas que eu uso aqui. Então, dentro do VR, dependendo do cenário que você está, você pode habilitar mais nuvens e tal, né. O resto aqui está tudo lá embaixo. Aqui não tem nada de configuração que merece ficar performance. Tráfego, eu não uso essa porcaria. Aqui eu só não uso fotogrametria em alguns lugares só, mas aqui está até abilitado, porque eu estava testando em Manhattan, funciona bem. Eu uso 10GB aqui de cache também, que é o suficiente. Não tenho mais nada aqui. Accessibility, Developer Mode, não preciso usar também. Agora, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como que funciona o Toolkit, né. Então, com a tecla Ctrl F2, ele abre esse menu lá dentro do simulador. Toda vez que você vai fazer essas configurações, mais uma vez, vai fazendo o teste. Vai lá, por exemplo, você coloca a janela aqui para ficar no topo, né. Colocar ele aqui para ficar always on top. Seu simulador aqui no fundo, você vai clicar na janela do simulador e vai conseguir com Ctrl F2 ir navegando aqui nos ajustes. Esses são os ajustes que eu estou usando atualmente aqui. Em aparência, que é do lado. Então, Ctrl F1, Ctrl F2, você vai navegando entre as janelas. Ctrl F3, eu deixo esse shake reduction em 70. System, porque eu não fiz nenhuma alteração. E aqui em menu, você coloca lá, Show Expert Settings para Yes. Essa opção tem que estar em Yes mesmo, senão ela fica restrita a alguns recursos que você vai usar. Aqui, o upscaling eu uso... Eu deixo só o NIS, apesar de que eu não estou usando o upscaling no momento, né. Porque a gente está usando essa resolução real que eu vejo dentro do óculos. Ó, 1280x1296. Essa é a resolução que eu estou usando. A função de sharpness, você pode fazer o ajuste dela. Em tempo real, ela vai mostrando, exibindo aqui na lateral, está vendo? Só que você já percebe que ele degrada bastante a qualidade gráfica quando você usa. É um recurso que eu acabo não gostando de utilizar. Essas são as resoluções que são visíveis dentro do óculos. Por exemplo, assim, lembra que você tem uma visão lateral muito grande dentro do óculos. Uma boa parte dessa visão lateral, ela não é exibida. Você não consegue enxergar ela. Então, se a gente já faz isso daqui de reduzir, por exemplo, a nossa visão lateral para 70%, você vai diminuir bastante a quantidade de recursos que a sua placa de vídeo tem que processar. Em conjunto com esse recurso, esse in-airing aqui, na verdade, ele faz o seguinte. Aquele 70% que a gente tem, os 50% que estão sendo exibidos ali no meio, ele está usando 100% da resolução possível que o óculos consegue reproduzir. A partir dos 50% para fora, ele já reproduz com, por exemplo, aqui, metade, ou um quarto, ou um oitavo da qualidade. Você já vê que ele começa a perder, inclusive, assim, ó. Tá vendo aqui, quando você mexe aqui na qualidade, ó, você vê esses postes aqui, por exemplo, ó. Um 16 alvos dentro desse aro aqui, ele começou a reduzir a resolução. Então, eu deixo mais ou menos com metade. Ou seja, dos 50% para fora, ele começa a usar só metade de recurso de GPU. De 70% para fora, colocar aqui para um 16 alvos. Você tá vendo o quanto já os postes ali dentro da área dos 70% já trouxeram completamente uma resolução horrível? Então, é isso que a gente faz. Então, aqui, eu costumo já usar um quarto. Então, dos 50% central, usando full qualidade gráfica, 50% para fora, ele perde metade, né, a qualidade gráfica. E de 70% para fora, que é uma área que é praticamente, a gente já não enxerga, a GPU tá usando um sexto de potência dela para poder renderizar aquela região. Então, a gente consegue economizar bastante recurso. Esses offsets aqui, da metade do olho para cima, fica bem ruim mesmo, não tem problema. Mas que o painel aqui embaixo, onde eu tô olhando, na hora que eu tô pousando, por exemplo, fique sendo exibido com uma qualidade máxima ali, entendeu? Então, é para você conseguir enxergar os números do painel, tudo perfeito. Enquanto as nuvens aqui em cima, inclusive por conta do aro do meu óculos aqui, daqui para cima, eu não consigo nem olhar muita coisa, né? Então, a resolução mais full que eu preciso, um pouco mais para baixo da linha do horizonte. Agora, vamos ver a diferença que dá a utilização e a não utilização, né? O Fixed, FOV Rending, vou deixar em OFF aqui. Aqui em Performance, você já vê na hora, ele tá usando, tá em torno de 75%, tá vendo? Ele subiu aqui para 75%, que é o quanto ele tá usando de recurso, 76%, tá vendo? Utilizando o recurso do FOV, ele já na hora já cai para 69%, ou seja, mais uma vez, você economizando recurso aí na sua placa de vídeo. Óbvio que se você quer utilizar um pouco mais ainda de fechar um pouco mais de resolução, você pode fazer, né? Em vez de 50%, 40% ali no centro e o resto com pouca resolução, 60% para fora com um oitavo da resolução, que nem é possível de fazer aqui também, ó. Você pode jogar, por exemplo, aqui, ó, um 16 avos. Tá vendo como ele já degrada bastante a qualidade gráfica nos cantinhos aqui? Mas, de novo, os cantinhos dentro do óculos você quase não enxerga, né? Ele fica lá no canto mesmo. Então, tá vendo que o aro aqui, vamos dizer assim, né? Já ficou bastante visível o quanto ele degrada aqui nos cantinhos, tá vendo? E aí você vai ajustando conforme a sua necessidade. Então, eu uso aqui um quarto, né? Ele não degrada tanto. Ele cria esse efeito, infelizmente, dentro do óculos, tá vendo? Nos cantinhos aqui que ele fica umas imagens meio granuladinhas pretas. Às vezes ele cria esse efeito também das nuvens, tá vendo? Que fica meio cintilante. Mas, de novo, a gente troca a qualidade gráfica no VR pela imersão. Isso que é o grande trunfo da jogada aqui. Então, são essas as configurações aí praticamente que eu faço. Você vê que o óculos, toda vez que você abrir ele, que tiver com mais de 8% do uso de GPU, você vai ter um monte de stutter dentro do simulador. Não é isso que você quer. Então, você tem sempre que trabalhar com óculos o mínimo possível. Fiz alguma coisa aqui e, de repente, eu percebi que o simulador veio a utilizar muito recurso. Por exemplo, às vezes, numa hora ou outra, ah, por exemplo, estou fazendo um voo lá. Na hora que eu entrei em cruzeiro, o simulador começou a usar muito mais recurso que o normal. Tá vendo? Aqui, por exemplo, 99% da placa de vídeo sendo utilizada. O processador, de novo, disparou aqui. Isso daqui pode acontecer a qualquer momento. O que você faz? Para reiniciar tudo e tentar não perder seu voo, vamos dizer assim, né? Sai do VR. Você pode vir aqui dentro do debug tool, services, restart, óculos service. Sempre sai do VR. Deixe o seu simulador dentro da versão normal dele com o control tab. Services, restart, óculos tool. E aí ele vai reiniciar todo o recurso para que volte de novo na performance que ele estava, vamos dizer assim, né? Óculos reabriu. Ou seja, aí eu venho aqui e seleciono o óculos link lá de novo. Beleza? Reiniciou o óculos. O que é que tem que fazer sempre? Óculos debug tool. Abre ele novamente. Configura de novo, ó. FOV.7.7. AWS para disable. Control tab. Sobe ele de novo. Você pode habilitar a performance aqui para ficar visível para você quando você está usando o óculos. Normalizado. Voltou o sistema. Utilizando baixo nível de recurso. Placa de vídeo de novo em 74%. GPU se estabilizando aqui que a gente acabou de abrir os recursos. Assim que funciona. Geralmente o óculos ele tem algumas panes assim. Para você fazer ele voltar novamente, sempre fazer isso. Dá um restart no serviço. Fecha o debug tool. Abre o debug tool novamente. E por aí vai. Sem segredo. Então acho que é isso. Consegui passar para vocês praticamente tudo de configuração que eu uso aqui. Fiz como que você habilita o developer mode no seu celular. Open XR Toolkit. Como você configura. O FOV rendering. Tem o site também que você vai conseguir fazer toda habilitar e fazer funcionar tudo certinho lá o site com as explicações que é mais preciso. Como que você faz para entrar no Oculus Link. Como que você faz para configurar o Oculus Tool. O debug tool que é onde você coloca o FOV rendering para 70%. Onde você habilita o ISW. Mostrei o Oculus Trade Tool. Onde você configura a questão da resolução do link. Que que nem eu falei para vocês. Usando 150 dB hit rate não faz nenhuma diferença praticamente. Na qualidade gráfica do que você enxerga dentro do óculos. Configurações NVIDIA. E as configurações de dentro do simulador. Bem como na parte 2D e também no VR. Acho que com isso a gente finaliza aí esse vídeo. Com todas as configurações. Vai servir para mim também praticamente como um guia. Caso por exemplo venha formatar o computador. De como você voltar a configurar tudo certinho. E eu acho que o que vocês estão vendo de vídeo no background agora. É um exemplo do que é a imersão. Você fazer com os controles. Você praticamente fazer tudo o que você faz dentro do avião. Igualzinho na realidade. Como se você estivesse tocando no painel. Aqui só muda que você tem um recurso a mais. Uma interface para poder tocar e clicar. E fazer as coisas acontecerem no simulador. Então acho que é isso. Abraço aí pessoal. Até o próximo vídeo.